A-pa-ra A-pa-pa-ra A-pa-pa-ra A-pa- IoT Português, palavra Prestativo Traduz livros como? Aqui eu vou ir mostrar Olha meio lado Isso é livros escritas, escritas edicionais E esse ali traduz são como? Olha, temos a mão assim, e uma assim E a movimentação é essa Olha Passaixo Então Então, isso daqui é característica, por exemplo, ele é a pessoa que gosta de ser prestativo, ele todo dia ajuda todos, nossa, ele é caridade, ajuda todo mundo, então ele é prestativo, que é homem, mas se com mulher, aí é prestativa, entendeu? Por exemplo, lembro que ele, na igreja, a mulher, lá, voltara a ajudar, então você quer ajuda o quê? Você fala, não, eu já te mudei, não, eu quero te ajudar, o que mais você precisa, me explica, eu vou te ajudar, aí ele fala, precisa de passar o pano também, de passar o pano, né, pela barril, fez a limpeza, é tão doloroso, essa mulher é homem, ela é interesse em ajudar tudo, ela é prestativa, é característica dela, ela é prestativa, então dentro do coração dela, ouça, e a vontade, na mente dela, ouça, tá pronto, vamos!